Copel é uma das elétricas que se tornou uma das grandes queridinhas dos investidores, pois em 2021 ela pagou nada mais nada menos do que R$ 1,19, fechando com o dividend yield de próximo a 20%. E a partir de 2021 até o momento, ela vem operando com o dividend yield acima de dois dígitos. E muita gente já tem me perguntado, bombeiro, quando que a Copel irá pagar dividendos novamente? E além de tratar sobre esse assunto, vamos falar daquela principal dúvida que todo mundo se depara. Ao entrar em Copel. Final 3, final 6 e final 11. E além disso, tem uma coisa que ainda gera mais dúvida, pois a ação final 3 paga dividendos 10% superiores aos atribuídos à ação final 3. Quer dizer que então a Copel final 6 é a melhor. Nem sempre é assim. E eu vou te mostrar na prática como você pode potencializar os seus dividendos com o mesmo valor investido. E além disso tudo, vou te falar do meu preço teto atual em Copel. Eu sou o Rodrigo, o bombeiro investidor. E hoje vamos falar de uma ação elétrica tão querida pelos investidores. Aí você imagina, setor elétrico, ou ela é uma geradora, ou é uma transmissora, ou uma distribuidora de energia. Não! Aí que você se engana. Ela atua em todos esses segmentos. O que é muito importante para passar aqueles momentos de crises. Principalmente na parte de geração de energia hídrica, pois a gente tem passado por diversas secas. Isso ocorreu em 2020 e afetou diversas empresas. E a Copel vem hoje diversificando muito o seu portfólio. Hoje ela atua em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. E não só atua no estado do Paraná. Ela tem operações em diversos estados do Brasil. Ou seja, não é uma empresa que atua só no estado do Paraná. Está há 28 anos na B3, há 25 anos na Bolsa de Nova York. Uma empresa que tem muito chão, mas ficou mesmo conhecida a partir de 2021. Pois teve alguns avanços de governança, migração para o nível 2 da B3, garantindo o tag-along de 100% na ação ON, na ação PN e na ação UNIT. E um dos principais destaques é a sua nova política de dividendos, garantindo uma certa previsibilidade para aqueles investidores que, assim como eu, são focados em dividendos. Pois caso a empresa ficar com lucro positivo, de acordo com a sua alavancagem dívida líquida EBITDA, se ela for abaixo de 1,5, ela irá distribuir um payout de 65%. 1,5 a 2,7 que ela tem um planejamento de operar com esse endividamento, gerando assim um payout de 50%. E caso a sua dívida líquida EBITDA estiver acima de 2,7, 25% do seu lucro líquido. Bombeiro, o que significa esse indicador payout? Payout é basicamente a porcentagem do lucro que é distribuído aos acionistas. Imagine que ela opere com uma dívida líquida entre 1,5 a 2,7, que é o que ela pretende. Ela pegará o seu lucro, tirará metade e irá distribuir a nós, os acionistas, via dividendos ou JCP. E além disso, temos um item importantíssimo, que é periodicidade e pagamento. Considerando o disposto do item 5.3, a empresa se compromete a realizar no mínimo dois eventos de pagamento de proventos durante o exercício social, possibilitando com isso o pagamento até o final do exercício de parte dos dividendos e JCP do exercício. E esses avanços de governança, nova política de dividendos caiu como uma luva nos investidores que tinham ou que pretendiam entrar em Copel, garantindo assim uma maior previsibilidade. A empresa vem focando no que ela sabe fazer, vem focando na parte de energia elétrica, vendeu alguns ativos, e por isso gerou esse tão grande dividendo em 2021, que foi de R$1,19. E se a gente alongar esse período para 2013, notem que ela pagou R$0,16 e chegou a fechar 2022 com um total de R$0,80. Um crescimento anual composto de R$17,46, um ótimo crescimento de dividendos. Aí é que o investidor que em 2021 olhou esses R$1,19, cresceu o olho, olhou o dividend yield de R$19,5 e ele caiu do cavalo. Por que, bombeiro? Caiu do cavalo? Sim. Pois, como eu sempre falo, para o investidor nunca olhar dividend yield. Notem esse yield, R$19,45, dividend yield atual, R$12,05 e a média histórica, R$7,8. Essa média histórica de R$7,8 é o que a gente olha, pois o dividend yield nada mais é que os dividendos dos últimos 12 meses, a gente pega esse total que a empresa pagou e divide pela cotação atual. Esse dividendo de 2021, a empresa vendeu alguns ativos, entrou não recorrente no seu resultado e por isso esse dividendo tão grande. Dificilmente ou quase impossível de uma empresa, principalmente empresa elétrica, manter um yield de 20% de forma consistente no longo prazo. Não. O que podemos esperar da Coppel hoje é um yield próximo à sua média histórica, o que seria ótimo. Ou, a depender do seu endividamento, o seu payout irá flutuar e a depender. 65% pode ter um yield acima de 10%, 50% um yield próximo à sua média histórica e até mesmo 25% a gente chegar aí com um dividend yield baixíssimo. Então, vai depender de como ficará o seu endividamento. E é isso que a gente precisa acompanhar na Coppel. E fica essa dica. Nunca olhe o dividend yield. Sempre abra o histórico de dividendos, assim como o da Coppel de 2011 até o momento. Pegue a média histórica, 7,8, que você terá uma noção muito melhor e saberá se a empresa é ou não uma boa pagadora de dividendos. E a gente sempre olha média histórica e nunca dividend yield. E agora vamos para aqueles pontos importantíssimos que eu citei. Dividendos, final 3, final 4, final 11. Data aproximada que ela pode anunciar dividendos de acordo com o histórico dos últimos 5 anos e também preço teto. Sempre que eu me deparo com uma empresa que possui mais nenhum tipo de ação, ação final 3, final 6, final 11, final 5, eu sempre utilizo 3 critérios. Negociação e tag along e também dividendos. Vamos começar falando sobre as negociações que é basicamente a liquidez, o que é importantíssimo. Liquidez, a facilidade é a qual você consegue transformar um ativo em dinheiro. E hoje a CPLE 3, ação ordinária, possui uma média de ações negociadas por dia de 1 milhão, o que dá um volume financeiro médio diário de 6 milhões e ela possui um tag along de 100%. Mostrando que o pequeno investidor consegue comprar e vender tranquilamente, pois um volume diário médio de 6 milhões com certeza é muito dinheiro, então liquidez na final 3 não é um problema para o pequeno investidor. Já a ação final 6 é um pouco mais líquida, pois possui uma média de 14 milhões de ações negociadas e um volume financeiro médio de 104 milhões. Com certeza é a ação de maior liquidez e possui tag along de 100%. Já a ação final 11, recentemente criada, uma média de 530 mil ações negociadas, o que dá um volume financeiro médio de 19 milhões e tag along de 100%, mostrando que ela se encaixa nos nossos dois primeiros critérios, liquidez e tag along, e a principal diferença vai ficar mesmo com os dividendos. E como eu sei qual paga o melhor dividende na cotação atual, vou te mostrar todo o passo a passo que eu utilizo para saber qual ação está com o melhor dividende yield no momento. Primeiramente, vamos saber da composição da ação final 11. Quando você compra uma ação Unity, CPLE 11, você está levando basicamente uma ação CPLE 3 e quatro ações CPLE 6. E os dividendos da CPLE 11 é a soma dos dividendos desse pacote de ações, e a CPLE 6 paga dividendos 10% superiores aos atribuídos à ação final 3, CPLE 3. E se a gente pegar os valores que a ação final 3 pagou nos últimos 12 meses foi um total de 80 centavos, como a CPLE 6 paga dividendos 10% superiores, ela pagou um total de 88 centavos, e esse pacote de ações final 11 pagou 4 reais e 34 centavos. E para te mostrar como você pode potencializar os seus dividendos, eu sempre utilizo esse passo a passo. Vamos simular o quanto precisaríamos ter investido para receber mil reais de acordo com os dividendos que elas pagaram nos últimos 12 meses. precisaríamos de 1.242 ações, final 3, um valor investido de 8.248,45. Aí partimos para a ação final 6, precisaríamos de 1.130 ações, um valor investido de 8.418. E você já nota que esse valor está bem superior à ação final 3 para receber esses mesmos mil reais. E é dessa forma que a gente vai potencializar os nossos dividendos, pois o senhor mercado diariamente nos oferece excelentes oportunidades e cabe a você aceitar ou não. A ação final 11 precisaríamos de 230 ações, um volume financeiro de 8.382,79. E a ação que está com o melhor dividend yield no momento é a CPF E3, 12,12. Mesmo a ação final 6 pagando 10% de dividendos superiores, a ação final 3 hoje está na frente. Depois temos a ação final 11, 11,93. E a ação final 6, 11,88. E a diferença está em 0,24%. E a gente potencializa os nossos dividendos dessa forma. Pegando esse valor investido de 8.418 e ao invés de comprar ação final 6, se a gente comprasse ação final 3, conseguiríamos adquirir na cotação atual, ao invés de uma quantidade de 1.242, conseguimos 1.268, uma maior quantidade com o valor da ação final 6. E ao invés de receber 1.000, conseguiríamos receber 1.020,57. E é dessa forma que a gente consegue ganhar mais dividendos com o mesmo valor investido. E temos várias estratégias para calcular o valor intrínseco da ação. Preço teto pelos dividendos, que é o método Bazin, que calculava o valor intrínseco de um ativo utilizando os seus dividendos. Temos o preço teto para fundos imobiliários, o método DeGraham, que utiliza o lucro por ação e o valor patrimonial por ação. E também temos o preço teto de fundos imobiliários pelo prêmio de risco. Ou seja, temos diversas estratégias para calcular o valor intrínseco. E uma das que eu mais gosto para calcular o preço teto é o método Bazin, que comprava empresas que pagavam no mínimo 6% de dividend yield e dessa forma a gente consegue calcular o preço teto. E se o ativo possui ou não margem de segurança, que é a diferença entre o valor intrínseco e a cotação atual. Vou lançar aqui CPL E3. Nessa fórmula do método Bazin, na parte dos dividendos, eu acho que é algo muito pessoal. Muita gente gosta de utilizar o dividendo projetivo, os dividendos dos últimos 12 meses ou até mesmo a média dos últimos 5 anos, que é a que eu mais gosto. Um total de 52 centavos e aqui no yield estimado é o que lançamos o mínimo de 6%. Como eu citei anteriormente, Bazin comparava empresas que pagavam no mínimo 6%. E ao lançar esses 6%, chegamos ao preço teto de acordo com esse método R$8,78. O Jeva se encontra 24% abaixo desse preço teto com uma margem de segurança de 31,68 e um yield projetado na cotação atual de 7,9. Lembrando que essa fórmula do método Bazin não significa recomendação de compra ou venda. E quando você conhece a sua carteira, você começa a notar que algumas empresas são muito previsíveis. A Coppel, hoje, analisando o histórico de dividendos dos últimos 5 anos, possui uma média de 2 anúncios de dividendos nos últimos 5 anos. E ela não é tão previsível se a gente considerar 2022, notem que ela anunciou dividendos com a data com no mês 4 e também anunciou com a data com no mês 11. Já em 2021, ela anunciou uma maior quantidade de dividendos com a data com no mês 3, no mês 4, no mês 9 e também no mês 12 de 2021. Já partindo para 2020, notem que foi apenas um anúncio, mostrando que não é uma empresa tão previsível. A partir desses avanços de governança, ela garantiu no mínimo 2 dividendos ao ano. 2019, foram 2 anúncios e 2018, 2. E um dos meses mais previsíveis da Coppel é mesmo o mês de abril e dezembro, pois se a gente considerar em 2021, notem, ela anunciou dividendos com a data com no mês 3, nesses últimos 5 anos, depois partindo para o mês 4, ela anunciou dividendos com a data com em 2022, 29 do 4, 2021, 29 do 4 e 2019, 29 do 4. E de acordo com o seu histórico, provavelmente podemos ter dividendos ou no mês 3 ou no mês 4, de acordo com o histórico desses últimos 5 anos, mas lembrando que não é nenhuma garantia, pois a empresa não tem em seu estatuto social a data exata do anúncio de dividendos e por isso analisamos o histórico dos últimos 5 anos e que nos mostrou que os meses com maior previsibilidade é abril e dezembro. E você, tem copéu na sua carteira? Deixe aqui nos comentários. Uma empresa que vem apresentando balanços sólidos, esse avanço de governança foi importantíssimo, esse tag along de 100%, dando uma maior tranquilidade aos investidores minoritários e também, principalmente para aqueles que são focados em dividendos, essa nova política, o que pode garantir um bom dividend yield se ela mantiver essa política atual de distribuir entre 25% a 65% do seu lucro líquido. E não se esqueça que esse vídeo não se trata de recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!